É importante que a gente está fazendo bem o trabalho na minha seleção e também eu contente por oportunidades que estou recebendo por ter mostrado um pouco de trabalho que é importante sempre. Sim, eu acho que o Corinthians está fazendo um campeonato maravilhoso que está oito rodadas ganhando jogos seguidos e importante que a gente tenha a cabeça bem com o trabalho da semana que estamos fazendo muito importante e tentar plasmar isso no campo que vai ser importante e sempre o professor sabe jogar esta classe de partido ele está sempre incentivando, está mostrando o erro também que a gente está cometendo e aí vamos ver que é o domingo e tomara que seja para nós. É muito importante, já na época do Kuka também estava fazendo bom trabalho, estava entrando aí, é importante que quando tem oportunidade cada domingo tentar aproveitar o máximo. Primeiro é tentar manter a tranquilidade, a calma, que sabemos que lá é um estádio que eles apoiam bastante, ter a cabeça tranquila que o jogo, oportunidade vamos ter no jogo e tentar aproveitar aproveitar nossa oportunidade e que aí vamos ver o que acontece no final. Tem uma diferença muito grande, ontem vimos passagem do jogo porque estava jogando Paraguai também, então íbamos mudando, tínhamos Palmeiras também para ver, então mas é um time que está fazendo a diferença até agora, né? Um time que está bem, que dificilmente toma gol, então não estamos preparando o jogo do domingo ante toda a semana para chegar lá, fazer o melhor, trabalhar como um time, um time pequeno, correr, sabemos que vai ser difícil, mas o Cruzeiro tem com que ganhar lá, não só falando fora do campo, se não chegar lá, fazer o que temos trabalhado até agora, eles tiveram um jogo ontem e acho que vai pesar um pouco no domingo, mas quando entramos no campo já todas as palavras ficam fora e tem que demonstrar, né? Eu não sei, porque quando o Cruzeiro estava uma fase boa na Libertadores, no torneio Mineiro também, e tinha algumas mudanças, o time respondia da mesma maneira, então acho que as mudanças quando o time vem bem, não se nota muito, sabemos que o Edson é um jogador muito importante, o artilheiro também, então o goleiro também teve boas participações nos jogos também, então é um jogador importante, mas quando você joga no time grande, como o Corinthians, como o Cruzeiro, os jogadores que estão no banco também são muito importantes e esperando um momento para ingressar, né?